...pagou contra uma funcionária da Universidade Federal no mês de maio. Os detalhes agora com Ramon. Na tela aqui, Ramon. Estamos aqui na cidade de Polícia Civil, especificamente na DCC Pátio, porque hoje pela manhã a Polícia Civil conseguiu prender um indivíduo que acabou fazendo um sequestro contra uma funcionária da UFPB. A gente vai conversar com o delegado que está à frente do caso, o delegado Gustavo Carleta, até mesmo para a gente entender um pouco melhor essa história. Delegado, conta para a gente como é que foi que esse fato se deu, aconteceu dentro da própria instituição da UFPB? Exatamente. Um funcionário da UFPB se encontrava no estacionamento da universidade quando, ao entrar no seu carro, foi abordado por esse indivíduo, na realidade com uso de faca e ameaças, que obrigou ela a realizar transferências bancárias. Essas transferências não foram concretizadas por força alia dele. mas, posteriormente, ele tentou também realizar pagamentos através da vítima e, quando um funcionário da UFPB, um segurança UFPB, presenciou aquele fato e foi abordar o veículo, ele pulou para o banco do motorista, tomou a condução da vítima, na renda que a vítima já se encontrava no banco do carona e saiu disparada com esse carro, com a vítima sob a ameaça. Posteriormente, abandonou esse carro e fugiu. A investigação se iniciou aqui na DCC-PAT, a gente conseguiu identificar esse indivíduo. Foi produzido uma série de provas em relação a DNA, coleta de impressão digitais. E, no dia de hoje, foi feita a representação pela prisão desse indivíduo e, no dia de hoje, a gente fez a prisão dele no bairro Mangabeira. Interessante que esse fato aconteceu no mês de maio desse ano, a prisão dele foi feita agora. No momento da prisão, ele falou alguma coisa? Ele assumiu o crime? Não, ele foi preso agora, ele está negando o crime, está negando, inclusive, que participou em qualquer situação, mas, na verdade, a gente tem uma série de provas, a própria vítima reconhece ele. Vai ser feito esse confronto do DNA, vai ser feito também um confronto da digital e vai ser feita justamente essa comprovação de que ele esteve naquele momento. No caso, ele vai ser acusado tanto pelo crime de sequestro como também de distorção ou só apenas um dos dois? Na verdade, justamente, o crime é a distorção, que, na realidade, são semelhantes. A situação, a gente fala, comumente conhecida como sequestro relâmpago. Perfeito. E aí, agora, ele segue à disposição o trabalho da DCC Pate trazendo segurança para a população, não é? Exatamente. A DCC Pate não para, ele vai ser agora interrogado, apresentado em uma DC custódia e a DCC Pate continua aí a serviço da comunidade. Perfeito. Muito obrigado ao delegado Gustavo Carleto. E aí, a gente deixa esse recado, a DCC Pate continua trabalhando, sempre buscando trazer mais segurança para toda a população para a Ibana. Eu volto contigo. Parabéns, viu? Ô, Gabiru!